Vivo E eu te ensino Que eu sou E eu te ensino E eu te ensino E eu te ensino Agora que eu tenho meu amor Você é o oceano E você é a luna Eu te ensino E você vem E todos os dias Eu te ensino E eu te ensino E eu te ensino E eu te ensino Mejor 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 Você é meus braços Quando eu preciso Festa para vencer Você é Você é Quando eu tenho que rasgar Você é 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 Eu Você é Você é Você é I look all your sight I look all your killed I'm not ending Ending love Ending love Ending love